Toda minha vida Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Que o meu sangue perdeu você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perdeu você Você é o que eu sou Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Toda minha vida Eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Obrigado.